Trabalhando, eu tô aqui na Vidrovan, o Zap 98409 0044, aqui na rua 142396. Você vê a grande quantidade de estoque, quem tem estoque tem preço, você vê que são vários funcionários trabalhando ali. Aqui, você ligou, agendou, pode mandar um Zap com o seu evento, com o teu problema, eles respondem, olha o cartãozinho deles aí. Aqui tem calotas e também aqui tem as lentes do seu retrovisor. Quebrou o teu retrovisor? Vem aqui, eles vão pôr sua lente, não vai precisar comprar a máquina. Da Vidrovan, Reginaldo Romanini, TV Cidade de Rio Claro, obrigado.